Bom galera, começamos a nossa partida de Bad Wars E estamos aqui com o JazzGhost e Spock Opa! Olá! Ah, hello my finger E aí meus irmãos? Tô aqui, Jessão Tudo bem, meus irmãos? Vai pro diamante O que é que é o Jazz? Vou poder já pegar um... Você vai fazer a cama? O que? Não, a cama já tá ali, ó A cama já tá preparada A proteção da cama Galera, como estamos aqui os três, né? Hoje é um especial, né? Porque toda vez que junta nós três É um especial Falta só mais um aqui pra completar a família É que aquele um, ele... Essa pessoa que falta Ela... Ela é difícil Ela é muito complicada Muito difícil Ele se faz de ocupado Então, se tiver vindo alguma coisa, você me avisa, viu? Quem vocês acham que é, galera? Mas tudo bem Bom, Jazzinho já tá fazendo a ponte para o diamante E esse mapa é novo, aparentemente A gente tá dentro de um aquário Caraca, a gente tá dentro de um aquário Que da hora Sério? É Olha os peixinhos ali do lado Pega aí, pô, calma que eu vou fazer escadinha aqui pra nós Uh Agora é só Vamos lá, tô indo pro time verde Eu acho que eu já consegui destruir a do time verde Ai, caraca Não! Nossa Já faleceu Ai, meu Deus do céu Eu ia tentar levar do time verde Mas não deu muito certo Tudo bem Deixa eu... Peraí Ai, pronto Agora... Já estou melhor, hein, família Vamos tentar ganhar essa partida Tem certeza disso, Cauê? O que, lindão? A trilha que você tá fazendo aí? Como assim, a trilha? Foi o que eu tô fazendo? Já ouvi Tem certeza disso, Jazzgoo? Por que? Será que a China é boa, não? Pode ser A gente vai ter que começar a defender o meio, já Opa, vem, Jazz E o meio machuca Foi um Já foi Pega o diamante dele Não vou deixar não, mano Boa, boa Ai, a gente precisava de uma TNT A gente não tem nada, mano A gente não tem nada Que isso Não tem nada, Cauê Ó Ai, véi Ai, odeio tomar uma porrada do nada, cara É muito ruim Tá, Jazzinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma TNT E a gente já vai tentar levar aquele time Do lado Tem espada no baú Ih, tem espada? Que isso Spock joga muito Tá vendo alguém aqui Já vamos fazer a fornalinha Nossa Tem dois diamantes Quantos diamantes já tem? Então, falta... Tem um aqui, ó Deixa eu ver se... Faz uma upgrade lá Ah, agora é cinco Caraca, toda vez eu acho que é cinco ou quatro Ah, tá, beleza Oi, fala, Jazz Ah, agora é mais, mano Hoje já fez upgrade É porque eu acho que a gente tá em time Time costuma ser... Ser... Opa Tá vendo, tá vendo Pera Falou Pronto, foi Foi um, beleza Bom, galera Vamos tentar levar agora ali Você tem bloco, Jazz? Mano Não Tem que fazer um monte de coisa aqui ainda Pera aí Eu quero pegar pelo menos uma armadurinha Beleza Aqui Mano, os caras tão... Tô no chuleque técnico lá na briga Mano Deixa eles em paz Em paz Ai, caraca Ai, caraca Não Eu tentei Oh, Jazz Oh, Jazz Melhor a gente ir junto Eu tentei Se a gente for... Não, a gente vai junto, calma Tá, eu vou tentar Se a gente não tem recurso ainda Tá bom Eu preciso de mais um Dilma Vou lá pegar um Dilma Pega lá, pega lá Galera, eu vou fazer o seguinte Eu não vou tentar mais agressivar tanto ali Senão a gente vai ficar perdendo item E não é muito bom no começo agora Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar proteger com o Spockinho E quando o Jazz for... Pera aí, Spock tá vindo aí Spock, Spock Boa, Spockinho Batei, boa Boa, 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 boa Vamos lá Vou lá, eu vou pau o negócio A gente precisava de TNT, né Só pra... Pera aí, pera aí Cuidado com o cara que tá vindo aí Pega esse diamante Vambora Tá, batei É, batei pelo menos Tá Ai, meu Deus do céu Tá complicado, hein Tá complicado Já tem gente no meio, hein Tá complicado Nossa, o time do amarelo tá no meio Opei a Forja Boa, boa, Spockinho Boa Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Pega a espada Que isso, caraca Não, Spock Ela tá mais forte? Você tá muito lindo hoje A Forja tá mais difícil Obrigado Oi, Jazzinho, desculpa O que você falou? A Forja tá mais difícil agora? Como assim mais difícil? É, de... Não Você de mais diamante ou não? Não, não Tá de boas Tá, bateu o cara Beleza Tá Seguinte Tem espada reserva no baú, tá? Tá Caraca, o Jazz Ô, Jazz Você tá... Toda vez que você anda Você tá... Você tá... Você tá com o Redstone? Não Olha Não, não Só você Eita, o Jazz é especial, galera Aqui, ó, o cara... Mano, o cara furtando o nosso diamante Tá dando molinho, família Pronto Levei o cara aqui, levei o cara aqui Mas por que eu tô com o Redstone? É Você tá vendo o Redstone também? Eu tô Agora eu tô vendo as partículas de Redstone em volta de mim Então é Que que... Por quê? Cara, quantas esmeraldas ainda tem aqui? Eu não sei quantas tem que pegar ainda Eu peguei duas aqui, eu peguei duas Peguei duas também, então vamos voltar Vamos Não, não Vou tentar pegar mais duas Porque aí dá pra fazer seis Seis já dá pra... Oh, 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 mano O cara pegando o D.V.A. de novo, velho Ai, caraca Você caiu? Não Cuidado, Poki, tá full ferro já Tomou? Não dá, mano, tem mais de um Galera, vem Nossa, não devei nenhum Vem, vem, Spock, Spock Tô trazendo o cara, vem bater nele Porra Porra, que isso? Caraca Mano, a gente precisa de Dilma, velho Que barulho foi agora, né? Dilma, Dilma Dilma? Tá, eu vou lá pegar mais Dilma pra nós Mano, eu tenho que levar esses caras, mano Esses caras tão É Querendo monopolizar o nosso bagulho É verdade Estou tentando levar Nossa Meu Deus Ai, morri, caraca Ah É porque eu tava com pouca vida também Caraca, eu já levei mó galera Agora Pokão, faz armadura, mano Nossa, tá Mano, tem que tirar eles do diamante, velho Caraca, o cara me deu dano, não dei dano em um nele, velho É, eu vou ter que, peraí que eu vou ter que fazer Ô, Jazz, eu vou fazer a TNT e nós vai pra cima deles Mano, eu não levei nenhum Vamos, vamos, vamos agressivar eles Tá bem, tem um cara vindo aqui, mano Vai, Jazz, vai, Jazz Peraí, 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 eu tô com a TNT e... Mano, vocês não tem armadura, velho Faz armadura, não é... É que não tem ouro Peraí, agora eu tô com o negócio de... Olha embaixo de mim O que que será que é? Faz armadurinha, gente Olha lá, ele tá apanhando lá e nem tá vendo, ó Batei Caraca Que que é isso, cara, que tá embaixo de mim? Perdeu a cama? Ih, perdeu a cama Perdeu a cama Não esquece, esquece eles Vão focar em ficar forte Só pega o Dilma, só pega o Dilma Ó o amarelo, ó o amarelo vindo, ó o amarelo vindo Nossa Boa Não deixa, não deixa Reveste a cama, reveste a cama Cuida aí, cuida aí Ele morreu? Morreu, morreu Levando todos do azul Pronto, galera Levei dois do azul Tá, não tem... Do azul, gente, ou azul? Não, não, não Levei todos do verde E eu vou pegar mais ouro É, mais diamante pra gente Ai, beleza, galera Conseguimos levar o time Do querido azul Não, do verde Estamos muito bem E galera, lembrando que se você gosta de Bad Wars E tá curtindo essa partida Já vai metralhando o gostei Pra ajudar na divulgação, hein Vamos tentar chegar nesse vídeo A 20 mil gosteis, hein, galera Será que a gente consegue chegar no primeiro dia? Então, metralha o gostei Que se tiver muito like Eu trago mais uma parte Com a galera, hein Então, metralha o gostei aí, safados Vamos lá, Spockinho Eu tô voltando aí com os nossos queridos diamantes E vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida, hein Tô chegando Tô com três, tô com três Tô atrás de tudo, lindão Ô, agora que eu vi que você... Mano, eu não entendi até agora, galerinha O que que é esse negócio vermelho embaixo de mim, cara? Eu tenho que saber Porque isso daqui é novo Ó, tá vindo vermelho aqui Tá vindo vermelho Não Cadê os diamantes? Os diamantes, cadê? Tem um só quatro Toma aqui, ó Botei no baú Tem mais diamante no baú, mano E tem mais... Eu também tô com essa... Gente, faz a armadura Pelo amor do... Com ferro vocês fazem uma armadura básica Aí, ó Pronto Pé espada Sharp Boa Tá, mas faz a armadura Ó o cara Com ferro mesmo vocês fazem pelo menos o básico, velho Aê Pronto, agora a gente tem regen Ai, caraca, eu achei que ia destruir o amarelo Não ia dar Tá, eles... Pelo menos eu vou... Eu vou tentar fazer já... Não, na verdade, tentar pegar esmeralda ou deezão Aí eu já faço uma armadura De... De... Mano, eu preciso só de cobertura Só de cobertura Chocolate ou baunilha? Vanila Vanila Mancrete, vanila Ah, não, meu Deus do céu Eu não acredito Teve essa piada Meu Deus do céu Isso aí, pega as esmeraldas pra nós e já volta Já tô voltando O vermelho vai tentar levar o amarelo Amarelo, sei lá Peraí, ih, ó Caraca, ô Jazz, eu preciso de índio Aqui, bloco Sou vida louca Sou vida louca Eu preciso da esmeralda Ixi, peraí Não tem mais esmeralda? Ah, vocês tão fazendo proteção Tá, de bobs Pronto, chegamos Tá, tô tentando ir pro meio agora Cuidado aí, os caras tão combando Deixa os caras brigar Deixa os garotos brigar Isso, preciso de... Coisas, de coisas Nossa Não acredito Arte Eu deixei... Novidade Tinha o cara do vermelho na minha frente e do amarelo Aí eu deixei o vermelhinho atrás do amarelo e tava atrás dele Eu tava atrás dos dois Aí o que acontece? A galera viu aí no vídeo O Cauê no bom O Cauê no bom muito agora Pés desculpa, família Foi engraçadíssimo Tô bugado, véi Peraí que eu tô... Ih, caraca, o meu travou aqui Tá Beleza Voltou Você não trouxe nenhuma esmeralda? Tá aqui Oi? Não, não consegui não, é por causa que eu tava... Ah, não deu tempo, né? É, não deu tempo Porque eu fui correr atrás de cara Pronto, coloquei proteção na armadura Boa Mano, a gente tá se defendendo primeiro Ó, de novo o vermelho Ah, não, agora eu não vou... Não vou deixar os dois imponendo Que isso? O cara luta bastante PP Quando é melhor que nós, Brasil? Nós é bom, tio! Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó, o cara aqui O cara pulou, se isso... Pulou Ele foi... Que anubada gostou Ó, o amarelo vindo, o amarelo vindo Da onde? Da onde? Olha, tá indo na outra ponte, peraí Peraí, Spock Ai, cara... Mano, eu tô apertando todos os botões errados, cara Que isso? Caraca Que é o super pulo Ela fez poção aqui Pronto, agora eu não vou apertar mais não Ei, calma aí Para de nubar Vai, vamos lá Tô tentando chegar e pegar mais um pouco de esmeraldas Eu tô com mais ou menos duas esmeraldas Eu quero pegar mais ou menos umas quatro E é isso Oi, vai fazer? Peguei Peguei quatro, galera Boa, vamos voltar lá Olha, olha o cara do... Que isso? Ele tá com o super pulo Boa Nossa Droga Ah, foi já Tá, calma Nossa, botou todos os TNT, mano Não, relaxa, mano Tá bom Aqui, ó Peraí, peraí Ih, peraí Vocês pegaram... Ó, tô guardando as esmeraldas aqui Deixa eu fazer uma armadura Não, 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 não Não faz, faz Não, não, Spock Não precisa fazer mais... O Spock tá fazendo tudo de... Tudo de... Proteção, cara Me defender, mano Mas você já não protegeu a cama? Não, ainda falta Ah, tá, não De boa Vem que a manhã atrapalhou aqui o esquema, mano Vestiu os que digo Amarela Olha como é que esse cara vem Tá achando que isso é bom, moço? Ô, você me ensina a jogar PVP, mano Que eu não... Os caras me batem Não tô... Caraca, mano Tá difícil aqui Eu tô levando uma galera Mas tá... Tá de bobs Tá Tá, tô tentando pegar mais esmeralda pra gente, hein Aqui no meio Vamos ver se eu consigo pegar mais Já levamos um cara Pronto, mano O negócio tá full obsidian Boa, mano Boa, boa Tamo jogando muito Boa Três esmeraldas já Falta mais... Deixa eu ver Vem cá, eu tenho duas Te dou, tô Tem duas Eu preciso de seis Eu preciso de mais uma só Tá, tá guardando meu baúzinho Pra ninguém pegar E eu tenho que já vazar Porque mesmo que eu for bom de PVP, ô Jazz Mesmo que você é tão bom de PVP Você não pode ter vida pouca, né Senão você morre mesmo Vida pouca Quem tem vida pouca, nada vive Nada vive, é Pronto, cheguei Mano, tô vendo um foguinho sair Cadê, cadê esse poço? Nossa, trem esquisito Cadê esse poço? Cadê... Ah, vai cair O que é Dragon Buff? Dragon Buff é... Opa Nossa, que susto Dragon Buff é quando tiver no final O que acontece? Quando todas as camas já é destruídas E você ficou mais um tempo Se você ficar até o final Até o finalzinho mesmo Do... Ah, eu comprei uma espada, véi Nossa, eu fui ficar... Nossa, eu fui falar... Ele vai perder a espada Meu Deus do céu Não, eu não... Ai, véi Eu fui falar pro Jazz E eu confundi e comprei a espada Não, mas voltando Continuando, Jazz É... Quando você chega bem, bem no finalzinho Começa a vir dragões Pra acabar a partida Compra uma armadura, mano Tem ouro pra isso, eu acho É, então Vou comprar armadura Vamos usar uma armadurinha de ferro É Então, aí quando você chega bem no finalzinho mesmo Bem no finalzinho Você ganha... Vem os dragões Se você comprar isso Você ganha meio que dragão do seu time Eu acredito já isso Uma vez eu tentei... Red já era Ó, red já era E o red tava forte, cara Então, nós tá bom Tá, dá pra fazer o... Aqui, ele aqui, ó Peraí Dá pra fazer o famoso Galera, coloca Os caras é maldosos, mano Os caras se matam Só pra você não ficar com a kill, tá ligado? Ah não, eu ganhei a kill Ó, o Jezzinho Olha ele aqui Olha ele aqui O santo Bob Bob já está na partida Já sabe, né? Vamos começar a ir agora então Mais pra mim Já que tá nosso Vamos lá, eu fico aqui Vamos lá, vamos lá É, tem espada até diamante, cara Só não morrer Deixa eu pegar aqui mais um diamantinho Mano, eu tô com espada e diamante, cara Calma aí, comprou, véi Sobe da loja Pronto, o primo do Bob chegou também Fechou O Job O Job O Job É É É o Bob e o... Ó, tem espada reserva no baú, tá? Tá vindo amarelo aqui, Cauê Suave Pera aí, deixa ele pegar lá Que aí a gente pega Tem um vermelho também Ele vai pra ilha Falta dois diamantes pra mim Sabia que ele ia pra ilha dele Vou lá pegar, tá? Tá vindo amarelo aqui, mano Tá vindo amarelo aqui Vem aqui, Pock, Pock, Tó Pock Nossa, o cara me matou, véi Não consegue não, consegue não Ai, caraca, eu perdi a espada Ó o golem, ó o golem Nossa, o Spock fez aqui, ó O Spock é lindo, véi Que isso Volta, senhor golem Ah, velho, eu fiquei triste agora, véi Ah, me... Perdi a espada Perdi a espada, mano Eu fui matar um cara e o outro veio atrás de mim Covarde Que covarde! Tá Ô, ô, Jessão Vamo tentar ir junto Vem, vem, vem pro meio Que eu vou tá te esperando Pra gente já tentar levar o time do amarelo Ó o cara aqui, ó Vai fazer só um negócio Eu só deposito essa espada de pedra Batei Isso aqui, né, não custa nada Ai Quem que tá aí? É o seis ou o... Ó o... Ó o tento Que isso? Ah, véi Ah, mano, eu não acredito O que foi? Ele fugiu? Não Nossa, matei Calma, calma, calma Joguei muito Tá, calma É bom que dá esmeralda pra gente Cadê as esmeraldas, mano? Eu tô dando volta aqui Nossa Jessão, relaxa Tô aqui Nossa Tô pegando esmeralda Peguei duas esmeraldas Cadê o do outro? Matei Caraca, eu matei com dois de vida Lá vem mais Lá vem, vem cá, vem cá, vem cá Não, não Vem, Jess Peraí, peraí, Jess Boa, Jess Tá vindo mais um Nossa, Jessão Véi, jogou muito, véi Você falou que é ruim no PVP Mas jogou muito agora Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, véi A gente tá com... Peraí Eu tenho que devolver essa esmeralda Ah, tá Eu achei que eu tava tendo pulo sozinho, véi Eu tava vendo... Não, não, não Deixa eu... Eu tô voltando, tá? Tá Eu quero pegar... Eu quero devolver as esmeralda Vai lá, vai lá Você sabe É, não, é melhor Porque a gente tem que fazer full Dima Isso é bom Ó, tá vindo dois, tá vindo dois Você tá com 4 de vida, né? Beleza Você confia em mim, parceria? Não, não, não Já foi um Já foi um e eu tô com 1 de vida Só matar ele Nossa 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 Eu não acredito Nossa, mano, eu tô muito lagado, véi Ah, não, véi Ah, mano, eu caí, velho Relaxa Que lag, mano Eu juro Sério, que lag Ah, velho Vou lá pegar Dima Caraca, mano Que lag Eu comecei a ir pra trás, véi Matei Caraca, mano Ô, na moral Essa eu tô jogando muito, cara Nossa, velho Ô, na moral Vocês perderam o que eu fiz Eu matei um monte de galera Só que eu morri por causa de pulo Por causa de pulo Essência Peraí que o cara tá... Mais uma forja Aí já tem esmeralda na nossa forja Boa, boa, boa Acalma, mandou bem O cara tá onde? O cara tá... Aqui, ó Mano, eu vou começar a preparar pra fazer ferramenta, velho Sei lá Como é que tá a base? Ó, tá vindo o cara aí Tá vindo o cara aí Ó, esses caras tão fracos, véi Porque... Ó, tá vindo aí, tá vindo aí Vem fazer armadura de Dilma pra você Peraí Boa Que isso, Jess Ó o cara invisível Ah, matei Ó, véi, vambora, mano Esses caras tão muito aloprados, véi Peraí, peraí Eu vou fazer... Vai lá, mano Vai lá, ficou na base, véi Tá, então fechou Então fechou Peraí, Jess Peraí, pera, pera Só vou fazer uma armadura pra mim Então vamos fazer Se a gente vai fazer o trem Vamos fazer direito É, bora lá Então vamos lá Agora é o momento da gente ir pra cima Vou fazer aqui a armadura Beleza? Guardar TNTzinha Fazer uma TNTzinha básica Na verdade é de fazer duas TNTs Porque eu sempre tô indo lá E eu tô precisando de mais de uma TNT Vou fazer também É... Maçã dourada Que nós... Será que eu faço uma picareta ou machado, mano? Cara, se a gente conseguir com a TNT Não vai nem precisar Mas, né... Amarelo, 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 amarelo Amarelo, amarelo Lá vai o amarelo de novo Sem nada Só... Nossa Vamos farmar a nossa kill Vai Beleza, galera Eu tô preparado Deixa eu devolver o outro com 12 ouros aqui, mano Tá, isso pronto Ô, Jazz Eu vou estar te esperando no meio Só quando você for Você me fala Ó, já tô aqui no meio Boa Jazzinho já tá atrás de mim E bora, Jazz Bora, Jazz Nossa, eu achei que eu tinha varado, mano Ah, pera, pera Ai, droga Para de lagar Vai, Jazz Eu protejo, vai Batei um Vai, vai, vai Ai, eu vou cair Vai, vai, vai Batei Vai, vai É sua, Jazz Ah, mano, madeira Madeira Vai, vai, vai Segura Ah, não foi Era madeira, velho Eu escolhi o errado Era madeira ou pedra Tinha madeira, mano Vacilei Eu devia ter Ai, cara Dá pra gente de novo, mano Cai, droga Reforcei o peitoral Dessa vez eu vou levar machado, mano Ai, caraca, galera Quase que foi Nossa, essa partida foi boa, cara Você é louco, velho Dá pra ir de novo, dá pra ir de novo Dá, dá, dá Deixa eu pegar Não, não Tem que fazer umas espadas Caramba, vamos lá Eu vou de machado dessa vez, mano É Deixa, vai, faz esse esquema de novo Eu protejo você É que não deu, o cara veio muito É que eu fico aqui Aqui ele pega Ele tava com o Stick Knockback, mano Aí nem deu, mano Tá, vamos ver Eu vou pegar mais diamante lá pro Spock Pra gente ficar mais forte Pega diamante pra mim Ah, velho Esse time tá sensacional Galera, se você tiver Apoiando a gente Se você tiver torcendo pra família Já bota nos comentários Eu estou torcendo, hein Se você acha que a gente vai ganhar essa partida, hein Tamo junto Vamos lá Ninguém vai pegar meu Dilma, não Estou com a TNT aqui dentro do baú Caraca, ali Vocês não tinham botado Nossa, vocês são vida louca mesmo Tá, beleza Deixa eu ver Não pega meu Dilma, não, mano Sai fora Falta... Nossa, é 20, cara Que isso Tá Mano, eu sou o rei do Dilma, velho Deixa eu pegar duas aqui Beleza Respeita Nossa, o Spock tá com o Spock diamante Agora aqui, ó Coloquei trap Não, eu botei também, Trap Boa, boa É que eu acho que a gente melhorou a trap Essa é a verdade Tá, ô Ô, Jazz Quando você quiser Quer ir de novo? Bora lá Vamos Tô com medo de desendar knockback, mano Mas vambora Pera aí Deixa eu só fazer bloco E aí eu vou tá só Olha lá Um amarelo saiu fora Um amarelo saiu fora Gente, eu peguei ele no verde, ó Ah, eles são tudo aqui, velho Eles são tudo no mid, velho Então vamos Nós dois dá, mano Bora, bora, bora Se a gente levar eles no mid Calma que eu tô atrás de tu agora Ah, saiu de mim agora o negócio, velho Que isso Eles tão voltando, ó Ó, ó O amarelo tá no verde O amarelo no verde, ó Ele vai ter que voltar, ó Ó, ele vai voltar correndo Foi um, já Já levei um, já levei um Tá, vai na frente Vai na frente Que eu confio Mas na sua ida na frente Vai Mano, dá umas lagadas, velho Ih, tem um cara lá Pocão Relaxa Tô segurando, tô segurando Foi dois Vai, 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 vai Vai, Jazz, vai, Jazz Eu te protejo Vai, vai Caraca, velho Ai, knockback, velho Knockback Ah Ah Sabe o que que é uma coisa que é muito ruim? Quando eles nascem Eu não consigo acertar eles Tipo, mesmo que eu dou dano Não vai, velho Ai Caraca, mano Mano, sorri na defesa, tio Mano, eu tô tendo dificuldade de ficar alternando Picareta, machado Picareta, machado, tá ligado? Aham Não, não, beleza Caraca, e eu acho que a TNT foi nerfada, hein, galera Tô vendo que ela tá bem mais fraquinha Nossa, é, não deu quase dano nenhum, galera Deu dano nenhum, tipo Eu acho que nerfaram a TNT Não, eu botei duas Eu botei duas Tipo, as duas não fizeram nada Mas tudo bem Tá, vamo lá Ó Ó, diamante, mano Dá três Confia Já botei aí Ó Aí Aê, tio Melhorou a nossa fornalha Os Paranauê, mano Agora a fornalha tá bala Vamo lá Ô, Jazzinho Quando você quiser, mano De novo Bora, vai ter que dar, né, Jazz? Ah, Jazz, ó Melhorei a picareta Pá, mano É, agora a picareta vai ficar Ah, existe mais uma esmeralda ainda Fazer o meu Pra fazer Dima Tá, eu vou tentar ir pro meio Esmeralda, Jazz? Tô Quero Só pra fazer o Dima aqui, mano Vou lá no meu Joe, ó O cara tá Dima também, mano Nossa, eu não acredito O Cauê Tá morrendo pra amarelo Ele tá Véi, se eu tivesse picareta Eu já tinha ganho esse jogo, mano É que eu sempre vou na ilha deles Sem uma picareta, véi Sempre Não, mas você foi sem mim Não, não, mas Tô com picareta e machado Não, mas é porque eu fui matar o cara mesmo Aí, aí eu cheguei perto da ilha deles Olha aí, que maldito Aqui, 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 aqui Vem Nossa Cadê? Tá, beleza Não sei Já foi? Não sei Nossa, mano, eu tô muito lagado Eu fico voltando nos blocos Nossa, o cara tá aqui invisível Nossa, deu ruim Matou? Não, volta rápido Tô voltando Ele tá em cima, ele tá lá em cima Volta, volta que ele tá lá em cima Ai, tá pulando, mano Matei Pronto, já foi, já foi Ó, Jazz, toma Olha, mano Tinha uma ideia, véi Você vai ver agora Agora você vai ficar louco agora Porque eu tô bolado Vamos lá Ali, mais um, mais um Voltou, voltou Falou Caraca O cara, mano Que isso, véi O cara chega Que isso, véi Ô, eu acho que vai ser Ah, vai ser O Badwise que eu matei mais gente na minha vida, véi Eu já tô com 32 kills Calma Mano, presta atenção nos Paranáuei, Fabi Peraí, mano Vamos arrumar isso aqui Que tá difícil até de subir na cama, tá ligado? Tem que ser fácil, pelo menos, pra gente subir Ah Que droga Caraca, velho Eu tava tentando chegar ali, mano É, o esquema é o seguinte, ô, Jazz Eu tô tentando um pouco sozinho, mas é Cara A real que a gente tem que dar uma juntada aqui E aí ir pra cima Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui só pra Nossa, não sei Ou eles tão vindo aqui, né Eu vou dar uma pausa só pra gente se equipar e vamos Do lado o cara chegou aqui e levou Ah, nossa, cadê o cara? Caraca É, mas daqui 4 minutos a gente vai poder ter a nossa vingança, né Pega seu Fujima aí, ô A gente tem que aguentar por 4 minutos Ah, não, não, peraí, peraí Ô, Spock, desculpa, toma Aqui, ó Não, pode pegar, não quero não Não, não, eu já tenho Fujima Calma Faz pra tu Daqui a pouco eu faço a espada Faz o seguinte, Spock Troca de espada comigo Porque aí pelo menos eu vou ter espada diamante E eu acho que vai ser um pouquinho melhor pra gente, eu acho, né Não sei Não, não Ah, convencidinho Não, não Vocês vão vir junto, vocês vão vir junto, ó Não, não é isso, Spock Vocês vão vir junto, vocês estão prestando atenção Pode vir, pode vir, véi Ô, Spock Ô, Jess, pra levar nós três juntos, véi Só sendo bom Porque nós é bom Eu acho, pelo menos Vamos lá, galera Ai, meu Deus do céu A gente perdeu a cama Mas aqui é time Jazz Ghost, baixa memória É Família Craft e Spock Caraca, é Família Craft e Spock Você viu isso aqui? Mano, a gente precisa aguentar três minutos Eu tô vendo você me excluindo do negócio que eu ajudei a criar Tá bom, desculpa Ô, ô, todo Peço desculpas, então Toma uma maçã dourada Toma uma maçã dourada Cada um pega uma maçã dourada aí Nossa, o cara é O cara tá atacando coisa É sério isso? Mas os caras vão ficar infinitando, né? Tá, mas daqui dois minutos eles perdem, né? Não é muito bom pra eles Mas eles vão vencer disso, mano Se defende Não, não Não fica dando cara Se defende Se eles entrarem aqui Eu solto o golinho aqui dentro Não, beleza Tô tranquilo Tô tranquilo com o esquilo Pessoal Vamos esperar eles virem, né? Galera, eles vieram isso aqui, ó Ah, véi Me respeite, parceiro Matei um Vai, vai Tem um aqui, ó Que isso? Tá Calma, calma Tá, volta, volta, volta Volta pra base Ah, não Ela matou o Bob Ah, parceiro Não vai na dela Não cai na dela Não cai na dela Não Não Nossa, véi O senhorzinho que deu a cara Ah, meu Deus Não, mas ela deu o que knockback Spock Spock Spock, eu confio em vocês Não, mas... Não, fica aqui dentro Eu falei Fica aqui dentro Spock, eu confio em vocês Não, não, é sério Eu confio em vocês Ó, ó, ó Eu tô olhando no olho de cada um Galera, quem acredita que eles vão ganhar Digite no chat, ó Pode soltar aqui dentro O cara pode soltar agora? Vai, 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 põe Desde quando? Mata o primeiro arongole Mata o primeiro arongole Depois matam ele É, não, não Deixa, deixa, deixa Deixa, Spock Mata o arongole deles É deles ou é seu? Esse é o meu Tá, beleza Falta um minuto E... Ó, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Tá vindo, ele tá vindo Ah, não Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Se quiser vir Vai ter que entrar na nossa base Ele tá vindo, ele tá vindo Ah, não, não esquece, esquece Deixa eu ver Ó, tem mais um aqui, ó Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo atrás, tá vindo atrás Vai, vai, vai Boa, boa Boa, clã Boa, clã Ah Boa, clã Come massa dourada Vamos lá Aguenta aí Caraca, os noob, pocão Vem com nós, tio Respeita É o regen, mano Eu tô sem... Véi, eu confio até o final, véi Por isso que eu morri Eu sabia que vocês iam ganhar Pega mais, Bob Faz mais, Bob, poc Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó Vão ver Tô precisando de, 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 de Pega aqui, ó Iron, iron Que isso, os caras lotaram no meio Daqueles bichinhos, véi Que safados Ó, tem um vindo Tá, tem um dentro É, agora vai ser mais difícil Ah, véi Só tem os dois, ó, galera Vai, vai Quatro Três Três Dois Um Faz o Bob Cada um por si, agora Agora eles não vão vir, não Eles não são bobo Tá, eles estão no meio agora, ô, ô, Jazz Eles estão no meio Tem um no meio, na verdade Eu acabei de um aqui, teleportar Então, eu tô vendo um no meio, só Deixa eu ver o outro É, tô terminando o Bob Vamo ver Tem espada de, ô, Jazz, Jazz Ah, um tá, um tá na base deles E outro tá lá no meio NOO Pera aí Pra nós dois? Não, já tem espada de, 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 de Falta, falta três aí, né Não, já foi, já Espada de diamante Ó, tem um que tá na ilha verde Se vocês for na ilha verde, você mata ele É, não Mas será que a gente vai atrás? Eles podem estar fazendo a bait, hein É, eu duvido que eles vão querer vir pra cima de vocês agora, né Porque eles sabem que vocês são melhores de PVP Mas, não sei, né Pá Agora eu ri Não, tá aí, ó Tá aí no... Pé, Jazz Não, não tá indo, não Tem certeza? Boa, vai, 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 vai Ó, tem um no... Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá ainda Ele tá aí Aí, vai, 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 vai Aí, ele tá aí Tá aí, tá aí Aí, tá aí Aí aonde? Vai, aí mesmo Vai, reto, vai, reto Aí, mesmo Você vai encontrar só ele Aí, boa Nossa, nossa Nossa Pera aí Boa Nossa Vai, vai Foge Boa Que isso? Eu confio Aê Falta mais um Oi Aí Aí, ele tá aí Nossa, calma, calma Ele vai se matar Tá, ele tá indo pro time verde Calma, calma, calma Você comeu maçã, Poc? Não, nem que peraí Cadê ele, mano? Ó, cuidado que ele tem negócio pra... Ele vai quebrar a lã Ele tem negócio pra cortar a lã Ô, se você estiver... Nossa Uhul, GG Nossa Oi É isso, meu Ah, velho Uhul Caraca, galera Conseguimos ganhar Foi muito legal No mundo do aquário aqui Foi bem bacana Então, se você curtiu essa partida Não se esqueça do gostei E, cara Deixa eu ver quantos kills a gente fez, né, velho Porque eu tô louco pra saber Olha, velho O primeiro colocado fui eu E o segundo foi... Nossa Caraca Eu matei 32 E o segundo colocado Matou 7 Nossa Você é louco Jogamos muito Parabéns Parabéns pra todo mundo Se não fosse o Jazz e o Spock A gente não ia ganhar Tá vendo, ó O PVP não é tudo Tá vendo o Jazz Ghost e o Spock Vocês tão falando aqui Eu me acho, mas... Uma boa defesa, galera É, a galera O Spock fala que eu me acho Mas a verdade é que Sem vocês eu não tinha ganhado, hein Ó Então tamo junto, galera Quem curtiu deixa o like Fica aí com Deus Conheça o canal da galera que participou E é isso Tchau Falou, galera Falou Falou Tchau 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 Tchau